Saudações transportadoras, Léo Boca na área para mais uma transmissão ao vivo direto da redação da Agência Transporta Brasil no nosso plantão sobre a crise do coronavírus. Diariamente nós estamos fazendo essas incursões ao vivo, transmissões falando com policiais, com transportadores, com dirigentes classistas e hoje nós vamos conversar com Roberto Leoncini que é vice-presidente de vendas da Mercedes-Benz do Brasil. Boa tarde, Leoncini, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Legal, Léo. Obrigado você, obrigado por chamar a gente aí para a gente poder conversar com o pessoal que segue aí no Transporta Brasil. Isso é super importante, manter todo mundo bem informado com informação de qualidade. Com certeza, né, Leoncini. E a gente também se colocando contra as fake news, né, que acho que é o papel da imprensa e das empresas e também um dos motivos, né, da nossa transmissão é mandar uma mensagem para o Brasil e dizer que as empresas, as transportadoras e principalmente os caminhoneiros continuam transportando o Brasil. É isso, isso é super importante. A gente está sendo bombardeado por um monte de fake news, né, eu acho que a gente tem que manter um pouco da calma, da serenidade. É difícil o que a gente está passando, é mais difícil ainda para os nossos amigos da estrada, né, tanto os caminhoneiros como os motoristas de ônibus, os motoristas de vans que estão trabalhando. Mas é essencial manter tão na serenidade, né, e nós estamos trabalhando para manter todas essas pessoas que movem o mundo aí assistidas, né, esse é o nosso objetivo, né. Com certeza. E a gente recebeu aí o comunicado de vocês e a gente sabe que na Mercedes-Benz foi antecipada, né, a vacinação para a gripe e também existe aí a questão das férias coletivas durante 20 dias, que é uma medida que 100% das empresas do Brasil estão tomando, né, Roberto? É, nós estamos seguindo orientação, né, que as autoridades médicas de saúde do Brasil estão nos pedindo, né, nós também, nós tivemos que paralisar nossas atividades desde segunda-feira e por 20 dias com precaução. Estamos preparando para voltar no dia 22, vamos ver se tudo der certo, se a gente consegue com que isso aconteça, né, e o que você falou também, usando para os nossos colaboradores, nós antecipamos a vacinação contra a gripe, que não é vacinação contra o coronavírus, mas é vacinação contra a gripe, porque também daqui a pouco começa essa fase para a gente aqui no Brasil com frio, e, mas estamos continuando a trabalhar, né, a gente está remotamente trabalhando, eu tenho meus filmes de serviço, de logística de peças, eles estão trabalhando, a central de atendimento da Mercedes, o 0800, está trabalhando lá, está à disposição, a gente continua atendendo os amigos da estrada quando eles têm algum problema, e também através da, da Sobens, que é a Associação de Concessionários da Mercedes-Bens, nós estamos conversando com a rede de concessionários, temos quase a maioria desses concessionários abertos, né, em vários estágios, alguns trabalhando 100% oficina, alguns trabalhando só para serviços de emergência, mas nós estamos tentando manter todo mundo aberto para poder assistir os caminhões, né. É muito importante isso, até porque a Mercedes-Bens tem um parque circulante de caminhões bastante numeroso, né, e a gente viu aí realmente, a gente conversou com alguns caminhoneiros autônomos que têm Actros, não o novo, né, o antigo, e eles disseram que precisaram aí de troca de filtro de óleo, de alguma manutenção, e eles conseguiram esse atendimento lá no Mato Grosso Velho de Guerra, e isso aí no Brasil inteiro, né, Leão Cine? É, nós estamos, nós estamos funcionando no Brasil inteiro, evidentemente, a gente tem alguns pontos onde a gente tem problema, porque é algum prefeito que decretou alguma coisa, nós conseguimos, através da Anfávia, considerar as concessionárias como serviço essencial, porque são serviços essenciais para poder prestar atendimento para os transportes, né, mas ainda a gente tem alguns problemas, mas hoje, se eu não me engano, dos 185 pontos que nós temos no Brasil, a gente tinha 4 que não estavam operando, né, então eu acho que isso é um número significativo de suporte que a gente tem no Brasil inteiro, aí para os nossos amigos da estrada, né? Com certeza, 4 passa a ser um número praticamente insignificante, né, de tanto, diante de tantos pontos que vocês têm em redor do Brasil, e uma das coisas que a gente tem batido bastante aqui, até é bom que você esteja conosco aqui ao vivo, vou reforçar e vou atualizar algumas informações para você que transporta o Brasil de verdade, nós estamos acompanhando os boletins da Polícia Rodoviária Federal, e continuamos sem nenhum ponto de bloqueio para caminhões no Brasil, na cidade de São Paulo, os caminhões estão liberados das restrições, né, o VUC está podendo rodar aí sem nenhuma restrição, e é o momento aí de todos se unirem, até porque, Leocine, você que é um cara que transporta o Brasil de verdade também, você deve estar acompanhando as notícias, alguns caminhoneiros estão tendo dificuldade para encontrar locais para se alimentar ao longo da estrada, então a gente vai deixar aqui um apelo para que quem estiver aí ao longo do Brasil afora, que tiver um estabelecimento, um restaurante ou alguma lanchonete, que atendam aí essas pessoas, esses guerreiros que estão transportando o Brasil nesse momento tão delicado. É, nós sabemos disso, nós estamos tentando também, através da nossa associação que é a Anfábia, conversar para ver se a gente consegue que alguns tomem a mesma medida do governador do Paraná, por exemplo, que pediu para todos os restaurantes, borracharias, pontos de atendimento para os caminhões, que eles retornassem ao serviço, que eles abrissem novamente para poder suportar nossos amigos aí, que estão transportando tudo o que a gente precisa nesse momento que é tão delicado, né? Então, nós também estamos tentando fazer isso, nós também temos nossos parceiros, Truque Pede, etc., que a gente está tentando ver uma logística aí, de poder indicar para o nosso amigo da estrada onde está perto, onde está fechado, nós temos várias ideias, assim que a gente conseguir aterrissar alguma, que tenha um efeito prático, Léo, nós vamos também compartilhar com você, né? Para você compartilhar com seus seguidores aí. Com certeza, você citou o Truque Pede, que é um parceiro da Mercedes, né? Que é aquele aplicativo que os caminhoneiros utilizam para conseguir o seu frete. E a gente sabe que o Truque Pede está com uma iniciativa aí, que é o Transporte Solidário. Eu vou deixar aqui, na descrição aqui dessa live, o link para vocês. O Truque Pede está contratando caminhoneiros autônomos e bancando esse frete para que sejam feitos aí transportes de cargas essenciais, como máscaras de proteção, EPIs e álcool gel, né? Leoncine, falando sobre... não é hora de falar de mercado, né? Não é hora de falar de economia. Eu só queria que você falasse a mensagem da Mercedes-Benz, não só para os clientes, mas para o Brasil como um todo, como um dos maiores fabricantes de veículos comerciais do Brasil. A mensagem de vocês tem muito peso. Eu acho que agora é o momento de a gente pensar em salvar vidas e também tranquilizar e mostrar para a população que o Brasil, ele não é para amadores, mas ele é resiliente e que existe muita vontade empresarial para que essa paradeira aí seja depois retomada, para que a gente tenha aí o nosso ritmo normal de vida, né? É, eu acho que você colocou bem. Eu acho que a prioridade agora são as pessoas, né? Esse foi o primeiro movimento que a gente fez, foi parar também rapidamente por causa disso, sempre respeitando as pessoas, né? A saúde das pessoas. E nós somos... você colocou bem, nós somos brasileiros um pouco resilientes, né? Nós vamos passar por isso, nós vamos ter algumas dificuldades, eu tenho certeza disso também, mas a gente já teve outras, né, várias, e a gente conseguiu dar a volta por cima. E eu queria deixar aqui o recado que todo mundo pode contar com a Mercedes-Benz, né? Nós vamos estar junto com todo mundo, principalmente nossos clientes, nossos parceiros, organizadores e etc., para a gente, assim que a gente retomar a vida normal, a gente conseguir voltar a uma atividade econômica onde esteja todo mundo de novo a pleno vapor, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, Cine, que bom que você está aqui conosco. Eu acho que menos do que uma entrevista, é um bate-papo, é um debate, que é o nosso papel aqui como comunicadores, né? E o seu nome traz muito peso aqui para a nossa cobertura. Eu queria agradecer o pessoal da Mercedes-Benz, que está aqui em peso também, acompanhando o nosso trabalho, ao Fernando Favoreto, Camila Franco, da Comunicação, o grande Silvio e o Renan, que estão aqui com a gente também, e o Hélico Araújo, todos assistindo a nossa live, e mais dezenas de pessoas que estão ao vivo aqui agora com a Agência Transporte a Brasil, acompanhando essa transmissão e acompanhando aí esse momento tão diferente, né? Todo mundo de casa. Eu imagino que você deva morar no ABC Paulista, você deve estar em casa nesse momento, né? Eu estou, eu moro em Santo André e eu estou aqui em casa. Eu estou falando com vocês da minha casa. É, é o momento da gente usar a tecnologia, né? E lembrando também que a Mercedes, para quem está no trecho, para quem está rodando, a Mercedes traz aí para os motoristas, para quem é frutista da marca, tecnologias que ajudam nesse momento, como o Fleet Board, por exemplo, que faz essa comunicação aí para o caminhão, e também toda essa rede de concessionárias e pontos de atendimento que acaba criando uma rede para o bem aí, para ajudar o caminhoneiro, né? É, Léo, nós temos o Fleet Board, você falou bem, bem lembrado, né, que mantém o caminhão conectado. Nós também estamos dando bastante informação através das redes sociais, da Mercedes-Benz, né? Então o pessoal pode seguir a gente lá, a gente está tentando manter todo mundo informado, né? 0800 970 9090, esse é o nosso telefone, na nossa central de atendimento, que está lá preparada para ajudar vocês, se vocês tiverem algum problema na estrada com o caminhão Mercedes-Benz. Então vamos repetir para o pessoal, então é 0800 970 9090. Isso! Perfeito! Isso aí! Temos uma perguntinha aqui para você, ó, tem um mercedeiro de verdade aqui, o Alessandro Pereira, ele tem caminhão Mercedes-Benz, ele está preocupado aqui, ó, ele pagou a primeira prestação do caminhão dele, ele tem um 1718, comprou esses dias e está preocupado aí, como ele vai pagar a prestação? Acho que essa é uma questão que deve, muitos clientes vão depois conversar com vocês em um segundo momento, né, Leão Cine? É, eu acho, eu acho assim, eu acho que ele tem que ter serenidade, ele tem que trabalhar, entendeu? Várias situações novas vão acontecer e a gente vai ter que estudar cada situação, né? Então, cada situação vai ser uma situação única e nós vamos ter que estudar o que fazer, né? Com certeza, ó, tem a mensagem aqui do Eric, ó, só para lembrar aqui, é para falar aqui, o Alessandro é de Minas Gerais, né, que mandou essa dúvida para a gente e o Silvio Renan já respondeu para ele aqui, já está em contato com ele, olha só, a equipe da Mercedes-Benz ouve as estradas e, ó, está aqui, é uma prova, viva aqui, ao vivo hoje, ó, 15 horas e 14 minutos do dia 26 de março de 2020. Tema aqui também, ó, motoristas, transportadores de carga são nossos heróis das estradas. Leão Cine, eu vi que vocês divulgaram um vídeo com esse sentimento, né? E tem alguns, muitos caminhoneiros que acompanham a gente e é bom a gente sempre reforçar isso aí, porque também não é só na crise do coronavírus não, né? Quando o pessoal está dormindo, está na sua casa, no fim de semana, o pessoal está ali trabalhando, claro que ele tem o conforto e a tecnologia do caminhão que tem hoje no Brasil, que é de alta qualidade, mas são abnegados aí, são verdadeiros trabalhadores que carregam o Brasil nas costas, né? É isso aí, Léo, por isso que o propósito da Mercedes-Benz, né, o propósito da Daimler, que é a empresa mãe, que é dona da Mercedes-Benz, Zé, que a gente trabalha para todos que movem o mundo, né? Que são os caminhoneiros, né, evidentemente, né? Com certeza, e uma prova disso é o caminhão que vocês acabaram de lançar no mercado, a gente acompanhou aí em 2019 na FENATRAN o novo Actos, que foi um caminhão feito, né, pensando no conforto, pensando na ergonomia e no dia a dia do caminhoneiro. Esse é um paradigma, Leancinha, que tem mudado, né? Antes não era tanto assim, mas hoje as grandes empresas, os grandes projetistas de caminhão estão pensando bastante nisso. Ah, eu acho que cada ano que passa, cada tempo que passa, a gente sabe que a profissão de caminhoneiro, porque é uma profissão extremamente dura, né, distante de casa e etc., então a gente tem que trazer um nível de conforto, a gente tem que trazer toda a tecnologia para que esse nosso amigo da estrada se sinta seguro, confortável, né, e conectado com o mundo exterior, para ele poder fazer o trabalho dele da melhor maneira possível. O Actos novo trouxe bastante tecnologia, muita coisa de inédita em relação à segurança, principalmente, que é o nosso foco, né, a gente tem o ABBA 5, por exemplo, que consegue até enxergar se um pedestre atravessa na frente do caminhão e tomar uma ação se por acaso o nosso amigo do motorista traz o volante e estiver distraído. Eu acho que esse é o objetivo, trabalhar para facilitar a vida do nosso amigo caminhoneiro, né? É, para você que não está tão familiarizado aí com essa tecnologia, o ABBA é um sistema de frenagem ativa que simplesmente freia o caminhão sozinho, não deixa haver nenhuma colisão, caso o motorista não faça nada em algum motivo, por algum motivo ali no acidente. E lembrando que a gente tem no Brasil aí cerca de 45 mil mortes todos os anos, né, mata mais do que qualquer vírus, mata mais do que qualquer doença, a violência no trânsito e aproveitando então, para falar dessa questão da segurança, vamos lembrar aí para todo mundo que está rodando, as trânsito estão um pouco mais vazias, mas não vamos abusar não, vamos utilizar o cinto de segurança e vamos zelar pela segurança hoje e sempre. Não sei, a gente está aqui com bastante gente ao vivo, vamos agradecer aí, mandar um salve para o José Rafael, que entrou aqui, está conosco acompanhando a nossa transmissão aqui ao vivo, a Márcia Zaminelli mandou aqui, ó, trabalhamos para todos que movem o mundo, uma caminhoneira mandou aqui a Márcia, muito obrigado Márcia por estar conosco nessa transmissão, e a gente fez questão de falar com o Roberto Leonsini rapidinho, ao vivo aqui para trazer para vocês o que pensam os executivos do setor, os principais players desse transporte de rodoviário de cargas, gente que transporta o Brasil de verdade. E você fica ligado aqui na Agência Transporta Brasil, a gente está de plantão, nossa redação fica em casa, estão aqui confinados aqui na redação, trazendo a qualquer momento mais gente para falar sobre essa crise, sobre diversas óticas, ajudando a valorizar o trabalho do caminhoneiro, que está na rua fazendo aí o Brasil ficar, conseguir se conter essa crise, e Márcia Zaminelli, obrigado demais por participar conosco, foi um grande prazer fazer essa transmissão diferente nesse momento de crise, viu? Muito obrigado. Que é isso, Léo, obrigado a você, e segue nessa sua jornada, o seu propósito de comunicar coisa real, coisa que é séria, com os nossos amigos da estrada. É isso aí, vamos fechando, valeu Leonsini, vamos fechando aqui a nossa transmissão de agora, lembrando que daqui a pouquinho, às 17 horas e 45 minutos, nós vamos entrar ao vivo de novo, com mais uma entrevista para vocês, com o empresário Ramon Alcaraz, da Fadel Transportes e também do CETSESP, ele é especialista em distribuição urbana, principalmente de bebidas e de outros tipos, alguns alimentos também, ele vai falar um pouco para a gente como anda a distribuição urbana, como anda a questão das bebidas e o sentimento dele nessa crise. Um abraço a você que transporta o Brasil, de verdade. Leonsini, bom trabalho para você e até a próxima, viu? Valeu, obrigado, um abraço. Não esquece de compartilhar essa live e de dar um like para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho. Até já.